Olha, as polícias civis do Distrito Federal e do Piauí uniram esforços de realizar a prisão de Marcial Pereira da Silva, 29 anos, natural de Cocal, Piauí. Ele estava sendo procurado pela justiça acusado de duas tentativas de estupro contra duas tias dele. Além da captura dele, foram também recuperados pertences furtados de um estabelecimento próximo aonde ele morava. Rani Veloso, direto de Brasília. As polícias civis do Distrito Federal e também do Piauí conseguiram prender Marcial Pereira da Silva, de 29 anos. Ele é acusado de duas tentativas de estupro em 2013 e teve o mandado de prisão expedido na comarca de Cocal, no interior do Piauí. Marcial foi encontrado na Vicente Pires, que é uma região administrativa aqui do Distrito Federal. Teve a participação dos homens da ROTAM, Polícia Militar do Distrito Federal e também do Serviço Reservado. Ele vivia mudando de cidades entre as unidades da Federação do Piauí, Distrito Federal, e também de Goiás, para dificultar o trabalho da polícia. Os crimes, como eu falei, ocorreram em 2013, quando a esposa de um tio de Marcial foi surpreendida por ele por trás. Ela reagiu a essa tentativa de estupro, começou a gritar e ele enforcou a mulher na frente de várias testemunhas. Logo em seguida, ele foi à casa de uma tia paterna e, chegando lá, ameaçou a mulher de 44 anos com uma faca e também foi detido por familiares. Desde então, ele foi investigado e procurado pela polícia. Agora, ele permanece preso aqui no Distrito Federal e pode ser recambiado ao Piauí. Olha, direta...